Eu quero convidar você diretamente aqui de Alicante, na Espanha, onde estou concluindo a turnê quântica na Europa, com muito sucesso, com muita alegria, com muita gratidão, quero convidar você a um momento de silêncio. A um momento de silêncio. Conta a história que certa vez o Buda, o Buda Sakyamuni, chamado Buda Primordial, ele fez um discurso completamente silencioso para os seus discípulos. E ele simplesmente segurou uma flor e ele ficou em silêncio, segurando essa flor e não falou nada. Conta a história que uma das pessoas que estava ouvindo esse discurso silencioso do Buda, ela entendeu a mensagem do Buda. E ela passou essa mensagem silenciosa do Buda para muitas gerações futuras de grandes mestres iluminados. E eu quero convidar você a se imaginar aí nesse lugar que você está, com uma flor na sua mão, e ficando em silêncio, apenas respirando lento e profundamente, para que você possa acessar no seu interior esse momento de inspiração que o silêncio proporciona, essa capacidade de expandir o nosso potencial criativo, essa capacidade de olhar para dentro de nós e encontrar no vazio do silêncio a grande imensidão. Então eu peço que apenas respire comigo, em silêncio, desfrutando desse momento, desfrutando de estar com você. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.